Fazer sucesso e ganhar dinheiro é 10% inspiração e 90% transpiração. Silvio Santos, sempre verdadeiro, falava com a alma ao nosso coração. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. O sorriso é a melhor arma para a confiança inspirar. Um homem que sorri é um homem confiante, de quem toda gente gosta, dizia Silvio Santos, sempre elegante. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Forte ou fraco, vence sempre quem está com a razão. Silvio Santos assim deixava o seu legado. O petróleo está acabando, a gasolina vai faltar. Mas já estou me preparando, mandioca vou plantar. Silvio Santos vivia contando piadas em qualquer lugar. Com humor ele ia conquistando um país inteiro que aprendeu a lhe amar. Não tenha vergonha de usar a mesma roupa diariamente. Não ter um bom telefone celular ou ter um carro velho e dirigir ele contente. Vergonha é viver de aparências, tentando mostrar aos outros o que você não é. Silvio Santos, com toda a sua experiência, falava da vida como ela é. O bem sempre vence o mal. O mal, por algum tempo, pode até vencer. Mas o bem sempre vence no final. E não teríamos razão para viver, mesmo que essa vida termine em pó, se o mal vencesse o bem. Silvio Santos nunca nos deixará só. Seu exemplo e suas frases contém uma rica forma de viver. Fazendo do trabalho sua diversão, amando as pessoas que nem chegou a conhecer. Assim como a família e os amigos de coração. Silvio Santos, que Deus o receba com o que sempre plantou. Humor, trabalho, amor e paz na eternidade. Ele o conceda. Pois foi isso que você nos ensinou. Tchau. Tchau.